I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 29 de outubro de 2023. Separei pra essa rodada 11 jogos e no final do vídeo vou deixar dois bilhetes prontos e logo seguido um bilhete bingo aí com os jogos do Brasileirão dessa rodada, tá show? Antes de mais nada aí quero pedir ajuda de vocês, tá galera, pra deixar um like no vídeo, parece bobeira, mas o like aí ele fortalece muito o meu conteúdo, tá? Ele vai tá fortalecendo o trabalho que eu ofereço pra vocês e também ajudando esse vídeo a chegar pra mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá? Então quem puder aí já deixa o like no vídeo que é muito importante e pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu postar aqui no canal Bet Green, tá show? E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, o meu número tá na descrição desse vídeo e vai aparecer aqui ó, na parte de baixo da tela, a parte do WhatsApp vou tá passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá? Lembrando que tem novidade agora, a gente vai ter aí o grupo de futebol e também o de basquete, né? Agora que iniciou aí os jogos da NBA, então a gente vai ter o grupo aí específico, né? Um grupo exclusivo aí pros jogos de basquete, tá show? Então se você tem interesse, corre lá e me chama no WhatsApp que eu vou responder o mais rápido possível E vamos ao que interessa, galera, os jogos que eu separei pra essa rodada são esses jogos aqui, a gente vai ter muitos jogos interessantes, né? Nessa rodada de domingo, uma rodada muito boa Primeiro jogo aqui, 8h15 da manhã, a gente tem campeonato holandês da primeira divisão, né? Países baixos, a gente vai ter Twente contra o Feyenoord Esse jogo aí que vai ser na casa do Twente, o Twente jogando em casa é uma equipe muito forte, né galera? Se a gente for ver aqui na classificação geral, o Twente fez 4 jogos e venceu os 4, né? A gente vê aqui, ó, venceu o Zoli, venceu a Jax, venceu o Vitesse e venceu o Renan Venn Então assim, é uma equipe muito forte no seu território E sempre costuma ter uma média alta, né? De gols aí jogando em casa, né? E o Feyenoord, por sua vez, jogando fora de casa também tem uma ótima campanha Ainda não perdeu nesse campeonato, né? Se a gente for ver aqui na classificação geral, a equipe tá com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota E o Twente logo em seguida aqui em quarto lugar, né? Com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas As duas equipes que tem um ataque muito efetivo, né? Especialmente o Feyenoord, né? Que tem o melhor ataque do campeonato E com isso, esse jogo aqui é muito interessante pro ambos marcam E também pra bastante gols, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica, ambos marcam Segunda opção pra esse jogo, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida Placar pra esse jogo, galera, eu vou tá arriscando aqui 2x1 fora Mas pode acontecer um empate de 2x2 Agora vamos pra mais um jogo aqui no holandês primeira divisão Vamos ter aqui o PSV contra o Ajax, né? O Ajax que tá muito mal, né? Uma campanha aí, um início de campeonato horrível do Ajax Esse jogo que acontece 10h30 da manhã Vai ter aí pela frente o Ajax, o líder do campeonato em 100%, né? Que é o PSV, que tá com 9 jogos e 9 vitórias, né? Uma campanha excepcional aí nesse início E o Ajax lá na zona do rebaixamento Com apenas 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas, né? Tá certo que a equipe tem 2 jogos a menos do que as demais equipes Mas mesmo assim é uma situação bem preocupante Que vem de 4 derrotas seguidas, né? Então assim, eu acredito até que o PSV vai vencer esse jogo, tá? As odds aqui também, 1x30, 1x33 Na minha opinião não vale a pena, tá? Eu acredito na vitória do PSV Mas eu acredito que essa odd aqui é arriscada, né? Especialmente que a gente sabe que o Ajax tem tradição, né? Mas pelo momento é complicado A princípio a gente vai com a primeira opção Com a dica, mais de 2 gols e meio na partida Segunda opção pra esse jogo A gente pega o ambos marcam Que também tem grande chance de acontecer Placar pra esse jogo vou arriscar 3x2 casa Talvez um 3x1 Agora vamos pra mais um jogo aqui de manhã, né? Vamos ter Premier League, campeonato inglês Liverpool contra o Nottingham O jogo que acontece às 11 horas da manhã O jogo vai ser na casa do Liverpool O Liverpool que na classificação tá em quarto lugar aí Com 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota 20 pontos até o momento aqui na quarta posição, né? E o Nottingham que tá lá embaixo, né? No meio da tabela pra baixo aqui em 15º lugar Com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas É uma equipe que soma apenas 10 pontos Na minha opinião, o Liverpool grande favorito pra vencer esse jogo Especialmente em casa, né? O Liverpool jogando em casa não perdeu São 4 jogos e 4 vitórias E com isso a gente vai com a primeira opção Com a dica, casa vence, né? Liverpool pra vencer esse jogo Segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio Que também é excelente pra bater 3 gols ou mais nesse confronto Placar pra esse jogo vou tá arriscando 3x0 casa Agora vamos pra mais um jogão aqui No campeonato alemão, Bundesliga Vamos ter o Frankfurt contra o Borussia Dortmund Jogo 11 e meia da manhã O jogo vai ser na casa do Frankfurt A gente vai ver na classificação aí O Frankfurt em 7º lugar com 13 pontos Vem de 2 vitórias seguidas, né? Até o momento são 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas E o Dortmund que ainda não perdeu nesse campeonato, né? Uma das poucas equipes invictas aí, né? Tá com 20 pontos Vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas, né? São 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota no campeonato É uma equipe que tá tendo um ataque bem efetivo, né? Uma média de 2 gols marcado partida Porém sempre costuma sofrer gols, né? Na maioria dos jogos, né? Então esse jogo aqui tá excelente pra assistir ambos marcam E também pra uma vitória aqui do Dortmund Talvez um empate, né? Então a gente pega a primeira opção A dica mais de 2 gols e meio na partida A segunda opção a gente pega fora Vence com empate e anula Placar pra esse jogo, galera Eu vou tá arriscando aqui 2x1 fora Só corrigindo, tá? Primeiro palpite, ambos marcam, tá galera? Eu acho que eu falei mais de 2 gols e meio, né? Mas é o ambos marcam a nossa primeira opção E a segunda opção a gente pega fora Vence com empate e anula Placar pra esse jogo, 2x1, Dortmund Agora vamos pra mais um jogão aqui no campeonato inglês O jogo da rodada, por sinal, né? Manchester United contra Manchester City, né? Jogo meio dia e meio O jogo vai ser na casa do Manchester United, né? Vai ser na casa dos Diabos Vermelhos A gente vai ver o City tá aqui em terceiro lugar Podendo pegar a segunda posição aí, né? Vencendo esse jogo Porque tem um saldo de gol Apesar que tem um saldo de gol que tem que tirar, né? Mas eu acho que vai ter uma vitória a mais Eu não me recordo se a vitória aqui no campeonato inglês É critério de desempate, tá? Mas é assim Dependendo aqui Pode pegar a segunda posição Ou pelo menos igualar a pontuação do Arsenal, né? E o Manchester City que tá aqui em oitavo lugar Vem oscilando bastante nesse campeonato, né? Tanto é que são 5 vitórias e 4 derrotas aí Nesses 9 jogos que fez Tá com 15 pontos Vem de 2 vitórias seguidas Venceu o Chef de United E venceu o Brentford, né? Teoricamente duas equipes bem fracas, né? Mas é aquilo, né? Vai ter pela frente aí o poderoso Manchester City Que na minha opinião tem favoritinho pra vencer Mas a gente vai com a primeira opção Com a dica Ambos marcam, tá? Grande chance aí de bater gol das duas equipes E a segunda opção A gente pega mais de 2 gols e meio na partida Placar pra esse jogo Vou tá arriscando 3 a 1 fora Agora vamos pra mais um jogo aqui Campeonato Alemão Bundesliga Vamos ter o Leverkusen, né? A sensação aí do campeonato Quanto o Freiburg Jogo 1, meia da tarde Jogo que acontece na casa do Leverkusen Que é vice-líder do campeonato Mas vencendo esse jogo Ele pega a liderança de novo, né? Atualmente o líder é o Bayern de Monique Que já jogou nessa rodada E o Leverkusen pode ir a 25 pontos Então ele vencendo Ele pega a primeira posição A liderança novamente, né? O Freiburg vai fazendo a campanha aí Razoável pra boa Tá em oitavo lugar com 13 pontos, né? 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas A princípio aqui eu confio muito Na vitória do Leverkusen, tá galera? Do Leverkusen aí Do Xabi Alonso Que vai fazendo um ótimo trabalho nessa equipe Tem tudo pra eu conseguir aí Esses 3 pontos E reassumir a liderança do campeonato Nessa rodada, né? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Casa vence Segunda opção pra esse jogo A gente pega mais de 2 gols e meio na partida Placar pra esse jogo Vou arriscar 3x1 casa Talvez um 3x0 Agora vamos pra mais um jogo aqui Um clássico italiano, né? Vamos ter a Inter de Milão contra Roma Jogo 2 horas da tarde Jogo válido aí pela rodada 10 Inter vai estar jogando em casa E vai em busca aí dessa vitória Pra poder ficar na liderança aí Isolado, né? Até o momento aí 22 pontos Tem o Mila que vai jogar ainda E tem a Juventus também Mas a Inter vencendo esse jogo aí Já coloca aí Momentaneamente 4 pontos de vantagem Pro Mila, né? Que é o segundo colocado E joga pressão pro Mila, né? Que vai jogar aí contra o Napoli Fora de casa Que não é um jogo nada fácil, né? E a Roma tá aqui Em oitavo lugar Com 14 pontos Vem de 3 vitórias seguidas, né? Venceu o Frosinone Venceu o Cagli E venceu o Monza Na última rodada, né? Então vem de uma sequência muito boa Querendo ou não Isso aí dá uma motivação pra equipe Mas eu acredito no favoritime da Inter, né? A Inter que jogando em casa É uma equipe chata No confronto direto aí São 3 vitórias da Inter Uma vitória da Roma E um empate E com isso, galera A gente vai com a primeira opção Com a dica Mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Vamos pegar o mercado de gols aqui Que é mais seguro A segunda opção aqui A gente pode estar pegando aí Casa vence com empate anula Ou até mesmo casa vence, né? Pra pegar uma odd um pouco melhor, né? Casa vence com empate anula Só se for botar no bilhete, né? Mas a entrada sempre Pode pegar aqui vitória da Inter Que é bem favorável de acontecer Pra cá, pra esse jogo Vou arriscar 2x1 Inter Talvez um 2x0 Um 3x0 Mas vamos lá 2x1 Inter Agora vamos aqui Pro Brasileirão Série A Vamos ter um jogo bem interessante Entre Atlético Paranaense E São Paulo Jogo 4 horas da tarde O jogo vai ser Lá na Liga Arena, né? Antiga Arena da Baixada Eu gosto de Arena da Baixada, cara É... Não sei porquê, né? Mas eu prefiro Arena da Baixada Mas vamos lá É... Time do Atlético Paranaense Quinto lugar 48 pontos Vencendo esse jogo Entra no G4 E o time do São Paulo Tá aqui com 38 pontos Em décimo lugar Tem que abrir o olho Porque querendo ou não Ainda tem uma chancezinha remota De brigar pra não ser rebaixado É bem distante Mas a gente sabe Que esse campeonato aqui É aleatório, né? Às vezes a equipe tá aqui em cima Daqui a pouco tá lá embaixo Então São Paulo Tem que abrir o olho E vai ter pela frente O Atlético Paranaense Que em casa É uma equipe chata, né? Só perdeu um jogo Até o momento, né? São 9 vitórias 5 empates E uma derrota apenas, né? E o São Paulo Jogando fora de casa Não tem a campanha Nada legal, né? É a segunda pior campanha Ficando atrás apenas Da América Mineiro, né? Então assim É uma situação complicada Por São Paulo Quando joga fora Do seu território, né? E nesse jogo aqui Eu acredito que não vai ser diferente, né? A gente vai ter Favoritinho aí Do Atlético Paranaense Pra vencer E também uma partida Com dois gols ou mais Então a gente vai Com a primeira opção Com a dica Casa vence Com empate anula Segunda opção A gente pega Mais de um gol e meio Na partida Placar pra esse jogo Vou tá arriscando 2x0 casa Talvez um 2x1 Agora vamos pra mais Um clássico italiano aqui Vamos ter o Napoli Contra o Milan Jogo 4 e 45 da tarde O jogo vai ser Na casa do Napoli Na minha opinião Napoli querendo ou não Leva um pouquinho De favoritismo Só que vai ter pela frente O Milan Que tá muito bem no campeonato Até o momento 7 vitórias 2 derrotas Não empatou ainda E o Napoli 5 vitórias 2 empates E 2 derrotas Só que aquilo São duas ótimas equipes No confronto direto Se a gente for ver aqui O Milan Acaba levando favoritismo Então a princípio A gente pega o mercado de gols Que é bem mais seguro Acredito que a gente vai assistir 2 gols ou mais E também chance De assistir o Napoli Vencer Ou talvez um empate Então a gente pega A primeira opção A dica mais De um Guaymen na partida Segunda opção A gente pega Caso ou empate Napoli ou empate Placar pra esse jogo Vou arriscar 2x1 casa Agora vamos para os nossos Dois últimos jogos Do Brasileirão Aqui por sinal A gente vai ter o Internacional Contra o Coritiba Jogo 6h30 da tarde O jogo vai ser na casa Do Internacional A odd do Internacional Pra vencer Tá boa Tá 1h36 Na minha opinião Vale até a gente pegar Uma entrada simples Ou no ao vivo Pra tentar pegar Um odd de 1h50 ou mais Mas o Internacional Aqui na minha opinião Tem grande chance De conquistar mais uma vitória Vem de duas vitórias seguidas Venceu o Vasco Fora de casa E venceu de goleado O Santos 7h1 Uma vitória Bem dolorosa Pro Santos Uma derrota dolorosa Pro Santos Uma vitória humilhante E acredito Que vai Não sei se vai ser Outra goleada Mas acredito Que vai ser um jogo Tranquilo Pro Internacional Vencer né Especialmente vai pegar O Coritiba Que já tá completamente Rebaixado Vem de três derrotas seguidas Perdeu pro Cuiabá Perdeu pro Palmeiras E na última rodada Perdeu pro Santos Que era um confronto aí Querendo ou não Um confronto direto né Então assim Na minha opinião Aqui não tem muito Que analisar não tá galera A gente vai com a primeira opção É dica Casa vence Internacional Pra vencer A segunda opção A gente pode estar pegando Mais de um Guiamei Na partida Que também é bem tranquilo De bater na minha opinião Placar pra esse jogo Vou arriscar 3x0 Casa Talvez um 4x0 Agora vamos aqui Pro último jogo Vamos ter o líder Do campeonato aí O Botafogo Jogando em casa Contra o Cuiabá Jogo 8 horas da noite Vai ser o jogo aí Válido pela rodada 30 né Lembrando que o Botafogo Tem um jogo a menos aí Que foi adiado E agora vai estar Enfrentando aí o Cuiabá Podendo aí Aumentar mais ainda Essa vantagem Pro vice líder Que é o Bragantino né E logo em seguida Aqui tem Palmeiras E Flamengo 50 pontos né Então pode botar Uma vantagem aí De No caso aqui De 10 pontos né Pro Bragantino E uma vantagem aí De 12 pontos Pro Palmeiras e Flamengo Que são equipes Que podem chegar né Então assim É um jogo muito importante Aí pro Botafogo vencer Vai pegar o Cuiabá Que é uma equipe Que vai permanecer Na primeira divisão Bem provável tá É uma equipe aí Bem certinha Mas fora de casa Acredito aí que Não vai ser um jogo Tão fácil Especialmente que o Botafogo Em casa só perdeu Acho que um jogo né Que foi pro Flamengo né Foi isso mesmo Foi pro Flamengo 11 vitórias 2 empates E uma derrota apenas né Campanha muito boa aí Do Botafogo em casa né Então a gente vai Com a primeira opção Com a dica Casa vence né Botafogo pra vencer esse jogo Segunda opção A gente pega mais De um go e meio Na partida Que também é bem favorável Placar pra esse jogo Vou arriscar 2x0 Casa 2x0 pro Botafogo Enfim galera Fechamos nossos palpites Aqui pra essa rodada De domingo Espero que vocês gostem Que lucrem Bastante também né Que é o importante E agora vou tá deixando Pra vocês aí Os bilhetes né Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro É esse daqui ó E aí E aí E aí E aí E aí